Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Ao Tentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês Mais um episódio da nossa série De Minecraft Armadura Junto com o Mano Spock Opa, vim aqui Relaxar você, deixar você de cabeça fria Eita, mano Mano, Iago Fala, tu, tu, não Iago, eu tinha até Sinto de saudade dessa armadura aí Então, aqui é um pouquinho Foi no tecido Que que é isso aqui, velho Mano, esse vídeo começou um estouro E lembrando galera, se vocês gostam da série De Minecraft Armadura Pessoal, vai aí embaixo agora Deixem muitos e muitos joinhas Aproveita também pra se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito, velho E comenta o nome, fi Desse bichinho que tá na cabeça aqui do Rimaru, né, velho Ué, também queria ter até uma chave de fenda aqui Nossa, pessoal, no último episódio Pra quem não assistiu a nossa série de Minecraft Armadura Nós acabamos encontrando essa vila Que nela tem bastante pistão E o legal também é que essa vila Ela tá do lado de um pântano, velho E normalmente aqui no Minecraft Slimes, eles costumam aparecer aqui no pântano Então, isso é muito bom, família Porque nós conseguimos fazer duas novas armaduras Dá pra fazer a armadura de Stick e Piston E a também é de pistão E aproveitar também Já que nós vamos usar Slimeball Pra fazer a de Stick e Piston Eu queria aproveitar também Pra poder fazer uma armadura de Slime, velho Que ela tem um negocinho novo, velho Ela tem Slime Não sei o que que Slime faz Lógico, a armadura de Slime vai ter o quê? Ó, pessoal Eu imaginei o seguinte Vamos dar uma volta aqui na vila E vamos pegar o número máximo de pistões Que a gente conseguir Uai, até desligou aqui o trem, fi Olha É, regaçou a festão aí, hein Ô, Vinícius 13 Vai vir aqui me buscar, né, velho Ô, Vinícius 13 O bom da armadura agora, galera De tá usando a armadura de cana-de-açúcar É que a gente anda muito mais rápido aqui na vila, velho Vai de um lado pro outro muito, muito rápido Mano Eu tava aqui olhando De repente o macaco Tô ligado? Empurrando o mar aqui, ó Empurrando, velho Tá assustado, velho Eu não sei qual que é esse mod dos animais Mas parece que a noite os animais Eles decidem dormir, né, velho Acordou, acordou Acordou o macaco aqui, ó Eita Contou o próprio comigo, fi Vai pular, vai pular Ó, eu tô ainda dando uma vistoria aqui na vila Pra ver se ainda faltam algum pistão pra ser pego Só que eu não tô achando nenhum aqui, velho Eu tenho dois comigo aqui Eu tenho dez Acho que vai precisar de mais um pouco, então Ó, tem essa casa aqui, velho O que que tem nessa casa? Ô, louco, mano Ô, tem uma casa em cima da casa, velho Caraca Mano Tem uma plantação em cima da casa da casa Só porque é casa não tem direito de ter casa? Não, Pocão Você pode ter casa, mas dentro da casa Não na fora da casa Aqui, mano Nossa, esse bicho dá muito dano, fi Nossa, minha espada Minha armadura Não tanca esse bicho aqui, não Iagão, me manda de volta pra casa, por favor, fi Uai, que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Nossa Aqui, ó Vamos pegar armadura de esmeralda Porque com armadura de esmeralda A gente consegue pegar muito mais itens Se vocês droparem, né? Uai, mas tem que ter um slime de chapéu aqui, fi Peraí, deixa eu matar Deixa eu matar os slimes Que dropam mais, fi Aqui nós, ó Tá, eu tenho 10, mano Dá pra poder fazer os pistões É... Pistões Pistões com stick, velho Ó, terminei aqui a armadura, mano Quem que vai vestir esse negócio? Lógico que eu quero testar, né, fi? Vou tirar até fora a armadura de esmeralda Se vocês encontrarem mais slime aí, ó Podem até pegar, mano Pra aproveitar pra dropar mais slime, bom Ó, tá Aqui tá falando, né? Que essa daqui é armadura de stick e piston E quando todas estão juntas Ela dá puller, velho O que que é puller? Ai, que isso? Eu acho que é o parente do pulo, né? Você me jogou pro outro lado Ó, que isso? Que isso? Ó, nossa Caraca, velho Mano, você jogou o cara pra Beverly Hills, velho Joga de novo aqui, joga de novo aqui, ó Mano Olha Caramba, tá puxando o mundo Cara, imagina Mano, imagina usar essa armadura aqui numa Blood Moon, velho Eu puxo tudo, velho Vamos tentar conseguir uma Blood Moon, velho E puxar tudo com ela Ah, não vai começar a lua vermelha de novo, papai Ô, que saudade que eu tava de casa aqui, fi Vai Faz tempo, hein Mano, eu tinha um tempão que eu não via as armaduras aqui Ô, rimarão, já chegou já? Não, não Ela não dá de baixo ali, ó Não, pera que eu vou puxar Nossa, mano Eu fui puxar, puxei as armaduras tudo, velho Não, acredito Não, o boco tá quentinho Eu quero entrar Nossa, eu vou reorganizar meu quarto, olha a armadura Olha isso, velho Olha isso Você tá pensando que eu sou o quê? Ficar me jogando de um lado pro outro Não, mas ela meio que tá uma organizada aqui, né, velho Agora arregaçou tudo Olha isso aqui, mano Agora organizou tudo Olha isso aqui, são 15 armaduras numa só? Ué, mas é a fusão de armaduras num lugar Olha Agora todas as armaduras só num lugar só, irmão Cansei, cansei Volte dormir, volte dormir Vou dormir aqui, fi Não, Tênis, pera aí, mano Eu vou ter que pular ali de novo Você vai ter que me puxar Calma aí, eu tô chegando Eu vou demorar um pouquinho Mas tô chegando aqui, ó Calma aí, ó, o bocão, mano Tô chegando O bocão chegou em câmera lenta Com estilo, né, velho Pera aí, que eu vou vestir minha roupa Pera aí, você quer que eu faça o quê, Marão? Você quer pular ali de cima E quer que eu te puxe, velho? Então, eu vou confiar em você, hein, mano Você me puxa, você me puxa Vai lá, então Quero, mas será que ela puxa, Marão Na hora que você pular, velho? Ó, tá até minha marca registrada aqui na ponte Cadê o bocão, mano? Eu acho que vai ser mais provável Que eu demoro, né? Pô, que medo, mano Eu já vou colocar o bocão pra ele caindo, velho Vem, bocão, volta Puxa Vem, bocão, vem, bocão Puxou mesmo Vai, vambora, hein, vai, vai, vai Vai que eu te ajudo, Marão Ai, nossa, mano Nossa, mano Essa armadura é muito poderosa Aconteceram várias coisas Eu aqui ainda caindo Mas, ó, Marão Uma das armaduras também Que eu queria aproveitar pra fazer É a armadura de pistão normal A gente fez a de stick piston Que ela dá esse efeito de puller E eu quero ver a de pistão normal Que ela faz Porque ela dá a de pusher É a armadura do pocão da intro, velho Finalmente Não, finalmente a intro se completou Claro que é a do Spock, né, fi É a armadura do Spock da intro, fi É, quero ver Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Ai, porra Ai, porra Ai, empurro Nossa Não, 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 não Eu vou puxar Eu vou puxar Nossa Só fazer um tempo Ô, pocão, joga o loirão lá em cima Vai lá, o loirão Vai lá, o loirão Vai voar O loirão Não, o loirão Morreu Ó, pocão, coloquei a armadura agora de areia, velho Quero ver se me jogar dentro da água Vai, fi É, eu tenho que fazer um buraquinho, entendeu Pra eu entrar aqui, ó Ó, tem, eu vou te pegar no barco, hein, fi Ó, você vai cair no barco Quero ver, quero ver Pode ir, pode ir, pocão Nossa, fui Vem, vem o barco, vem o barco Bomba Nossa Mano, você cai aqui na pedra, velho Não joga de novo, pocão Pode jogar, pode jogar Vai, vai, vai Mano, e a armadura de folha, velho Como é que deve ser Se jogado com a armadura de folha Pera aí, eu vou pegar ela lá no meu quarto, velho Ô, Yago Faz uma explosão lá em cima Vou, posso tentar Vai lá, vai lá, pocão Não, não, não Vai, 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 vai Feliz ano novo Nossa, é a lua vermelha hoje, velho Mano, eu vou jogar os moços tudo pra longe Corre aqui, pocão Tem muito mob Nossa, mano Nossa, tem muito mob, velho Nossa, puxei Nossa, tem muito mob, velho Pera aí, que eu vou dar um jeito neles Eu dou um jeito neles Joga aí, pocão Joga aí, pocão Sai, desci, mano Vai, vai, vai Joga Nossa, tá Ali, mano Moça Isolei o Creeper, velho Caralho, mano Ah, mano Tem que voltar pra casa, velho Eu vou puxar, vou puxar, vou puxar o rimar, velho Nossa, cara Volta pra casa, hein, mano Vai Galera, vem com a boiça do norte Abre Mano, os bichos estão voando tudo Alô, você tá ligado, né Quando vem a estrela da cadeia tem que fazer um pedido, né Aqui, então, ó Todo mundo faz o pedido aí, vai Brilha a estrela Vai, estrelinha Ai, meu Deus Nossa, pocão Vou sobreviver Nossa, puxei uns bichinhos aqui comigo, fi Ó, rimarão, rimarão Faz aqui minha armadura de folha, fi Eu quero sair voando com o pocão Isolando todo mundo, fi Aqui, ó Tô com todas as folhas necessárias que você precisa Tô chegando Não, vem cá Rimarão, se você não vem até a minha Eu vou até... Eu puxo você, ó Vem cá Puxa a minha, hein Aqui, ó Vem cá, vem cá, ó Toma aqui a armadura de folha, ó Faz aí Vou, 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 vou Fazer Ó, tá na bala, hein, fi Vai voar lá, vai Vai voar lá, vai ser feliz Nossa, mano Tá me dando armadura de folha Como é que você faz um trem desse comigo, fi É meu sonho de infância É voar com o... Pocão, me joga pra fora, velho Agora eu tô preparado Cadê o Pong? Vai, Pocão, tô preparado Pode ir, pode ir, pode ir, fi Um, dois, três Vai pro Blood Moon Nossa Aqui, ó Nossa, mano Eu nunca tinha usado o potencial total da armadura de folha, velho Aí, Pocão Socorro, velho Ainda dá pra gente fazer a armadura de slime, família Mas eu vou deixar pra fazer isso no próximo episódio Muito obrigado a todo mundo que achou até agora Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar um joinha Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau, falou 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 Tchau